Olá, Luiz aqui, através! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, hoje vou gravar a receita, ó, aqui fora, aqui, porque eu tô suando aqui, imagina lá na minha cozinha, meu Deus do céu! A receita de hoje é xipa. Alguns dizem que o certo falar é xipa, mas eu acho que a maioria de nós falamos xipa, né? Xipa de polvilho. Essa receita foi um pedido de uma prima minha, Valéria. Um beijo pra você, prima! Vou fazer a receitinha, tá bom? Espero que você goste. Eu acho muito fácil de fazer. E hoje eu vou poder colocar na descrição do vídeo as gramas. Tudo corretamente pra você que gosta de fazer por gramas, que tem a balancinha em casa, porque eu estou muito chique, gente! Ganhei meus primeiros recebidos! Ó, que emoção! Ganhei uma balança! Agora sim, né, gente? E o pau do macarrão. Olha, quero muito agradecer a dona Rosane, muito obrigada, minha seguidora. Deus abençoe muito, fiquei tão feliz, gente, mas tão feliz de ter ganhado, porque eu realmente estava precisando, né? Uma balancinha, pra fazer tudo a medida correta pra vocês, né? E o pau do macarrão, pra espichar minhas massas. E quando eu não estiver usando na culinária, a gente usa pra educar os maridos, né? Ou marido, né? Que no caso eu só tenho um, claro. Enfim, gente, vou mostrar a receita pra vocês. Bora lá! Então, nossa, vambora lá, ó. Vou pegar aproximadamente 300 gramas de polvilho azedo. Se você não tem a balança, como eu, que agora estou muito chique, você vai colocar naqueles medidores, sabe aqueles copos medidores? Duas xícaras cheias, ou então você usa esse daqui, tá? Nessa bordinha aqui, ó, três copos desse, mais ou menos, tá? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema, não pode ser muito. Aí a gente vai colocar um copo desse de água, que eu esqueci de pegar que ele já tá aqui, ó. São 100 ml de água fervendo, pra gente escaldar o polvilho, né? Faz toda a diferença na receita. Vou colocar aqui. E vamos escaldar, dando umas mexidas nele. Ó, aí você mexe, mistura, vai parecer que não fez nada. 100 ml nesse copinho, acho que dá mais ou menos assim, tá? Não chega a ser cheio, não, que ele dá, acho que quase 200 ml. Aí nós vamos colocar 100 ml de leite, é, temperatura ambiente, tá? Só a água que ela é quente, vai escaldar. Aí nós vamos colocar 50 ml de óleo, um ovo, e eu tô usando uma meia colherzinha de sal, né? Uma meia colher de sopa, um pouquinho mais. Aí vai um pouco de gosto, né? Tem gente que gosta mais sem sal, outro mais salgadinho. Vamos misturar tudo isso aqui. Ó, ela tem que ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, assim que ela fica, tá? Não pode ser uma massa muito molenga. Se ficar muito molenga, vocês coloquem um pouco mais de polvilho. E se ela ficar muito dura, pode pôr um pouquinho mais de água, tá? Se caso você não puder usar leite, quiser fazer só com água, também dá. Aí eu tenho duas opções de assadeira. Tem assim, pode usar assim, uma quadrada, do jeito que você quiser. Aí eu vou fazer nessa daqui pra vocês verem. A gente vai colocando ela toda em volta, pra virar tipo, né, a forma da chipa. Aqui já sai mais fácil, tá? Mas às vezes a pessoa não tem. Eu vou mostrar que dá pra fazer aqui também, tá? Ó, você pode ir fazendo assim, ó. Coloca um pouco. Tá? Se você quiser fazer só assim, ó, bolotas, ó. Só de bolinha separada, também pode fazer. Mas eu vou fazer pra virar tipo a rosca, ó. Aí a gente vai colocando pertinho. Fazendo assim. Ó. Colocando assim. E aí depois a gente vai ajeitando ela. Ó. Ficou mais ou menos assim. Tá? Agora eu vou levar pra assar o forno. Pré-aquece. A hora que você tiver, assim, fazendo aqui, que é muito rapidinho. Aí você vai lá e liga o forno. 180, 200 graus. E pré-aquece ele. Vamos colocar a assar agora até dourar. Bom, enquanto tá assando ali, é... Vou falar pra vocês. Eu tô fazendo com polvilho azedo. Mas você pode fazer com polvilho doce também. Eu prefiro polvilho azedo. Porque eu acho que ele cresce mais, né? Fica assim, mais oco dentro. É... Eu acho mais gostoso. Mas pode fazer com polvilho doce também, tá? Não tem problema. É... O que mais? Esqueci. Ai, meu Deus. A gente começa a gravar e esquece. Ah, lembrei. O forno, você pré-aquece, né? Igual eu falei. E aí você vai colocar lá pra assar. E não abre o forno, tá? Antes dela começar a dourar. Porque se você abrir antes, pode ser que ela... Muxa. Então aí você deixa ela dourar. Fazer uma casquinha ali douradinha por cima. E se você quiser abrir o forno pra virar a assadeira. Porque o meu forno, ele é assim. Ele sempre assa mais de um lado que o outro. Então aí você espera dourar, tá bom? E agora eu vou ali... Passar um cafezinho, ó. A hora que ela estiver pronta, meu café também já tá no jeito. Se bem que... Eu não posso ficar tomando café. Mas vou abrir uma exceção, né? Porque... O momento pede um cafezinho, né? Com uma chipa. Prontinho. Ela ficou pronta. Olha como ficou. Quanto cresce. Aqui, gente, ficou uns... Uns chifres aqui. Porque eu não passei a colher direito, tá? Mas aí você, se quiser caprichar, se alisa certinho. Mas o importante é que cresceu. Agora eu vou cortar e vamos experimentar pra ver se ficou boa. Bom, agora... Vamos experimentar. Olha a textura, ó. Ela cria uma casquinha. E dentro fica... Fica oca. Ver como é que ficou. Vamos ver se dá uma espichadinha. Uma espichadinha. Uma espichadinha. Ó. Fichou, né? Vamos lá. Hum... Nossa, gente. Hum... Hum... Gente... Verdade. Deixa eu abrir um pouquinho. Gente, muito boa. Façam aí na casa de vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Pode me perguntar que o que eu souber, eu respondo pra vocês, tá bom? Ó, até o mosquitinho aqui tá querendo. Então, foi isso, gente. A receita do dia foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Dê meu joinha. Compartilha essa receita, tá bom? É muito importante pro meu canal crescer. Deus abençoe cada um de vocês. Que não falte o alimento em nossos lares, não é? Até mais. Até a próxima receita do dia. Tchau. Tchau. Tchau.